Oi pessoal, estou saindo de casa agora, animado, para fazer uns vídeos num lugar que eu sempre quis voar mas é uma região cujo tempo é muito ruim e eu gosto muito de sol para voar hoje o tempo está bom e parece que vai se manter assim então é pensamento positivo porque eu acho que vai rolar o vídeo de hoje foi filmado na Serra do Mar em alguns pontos do sistema Anchieta Imigrantes para quem não conhece o sistema liga a cidade de São Paulo a Baixada Santista e é formado pelas rodovias de mesmo nome e interligações entre elas a Anchieta mais antiga tem um trajeto cheio de curvas que passam no meio da Mata Atlântica ela é tão bonita quanto perigosa já Imigrantes, mais moderna e construída com mais recursos de engenharia e com concepção ambiental que não existia quando a Anchieta foi concebida corre por túneis dentro da montanha ou em viadutos sobre a floresta eu não vou entrar em detalhes porque não tenho todo esse conhecimento e existe vasto conteúdo disponível sobre o assunto aqui no Youtube eu gostaria muito, mas seria a pretensão minha de mostrar todo o sistema e a Serra do Mar nessa região então eu trago nesse vídeo algumas coisas que são representativas dessa área numa visão muito particular minha no início de 2019 eu desci pela primeira vez essa estrada com a intenção de ficar foi uma decisão difícil e que mudou a minha vida, não necessariamente para melhor então esse lugar sempre vai ser importante e especial para mim e para minha história subindo ou descendo qualquer uma dessas rodovias a gente consegue avistar diversas quedas d'água chove muito nessa região e essa água acaba escorrendo por essas montanhas para a Baixada Santista e depois segue seu caminho até o mar essa aqui fica à direita de quem sobe a serra na estrada de manutenção da Imigrantes eu sempre procuro essa cachoeira quando passo pela estrada, mas ela fica bem escondida com um drone foi possível chegar bem perto dela, algo que é bem difícil de fazer por via terrestre e olha que eu decolei a mais de 5 km de distância dela mais do que isso, com o drone eu posso subir o curso d'água e foi justamente isso que eu fiz nesse vídeo eu segui a queda d'água em meio a floresta montanha acima até o limite de 500 metros de altura do drone a subida se mostrou longa e até arriscada para o drone porque a água fazia curvas na mata e eu já não tinha mais a certeza de que o drone estivesse posicionado de modo a não comprometer a comunicação dele com o rádio controle consegui chegar até quase lá em cima, mas precisei parar eu acabei cortando o vídeo para não deixar ele muito extenso e logo depois de fazer a volta, já dá para ver o meu ponto de partida o tempo já não estava tão claro como antes, o tempo fecha bem rápido nessa região o meu segundo ícone da região é o rio Pilões ele corre nesse vale entre as montanhas e leva ao mar toda a chuva que cai por aqui inclusive a da cachoeira que eu acabei de mostrar eu preciso dizer para vocês que boa parte das imagens que eu fiz desse rio foram feitas em outro dia no qual eu e outros amigos que também gostam de drones viemos filmar na região reparem que essas filmagens mais próximas do rio sempre tem algum drone voando, indo ou vindo e já que eu estou tão introspectivo nesse vídeo eu vou aproveitar para dizer que desde criança eu penso que quando a gente morrer a gente vai ser capaz de voar e de contemplar todo o mundo e toda a nossa história se isso acontecer mesmo ou seja, se eu estiver certo esse é um lugar que muito provavelmente eu vou ver voar mas voltando ao nosso mundo, voltando ao presente eu quero encontrar um lugar seguro e com vista livre desse vale para poder subir todo o rio com um drone subir 10 quilômetros ou quem sabe no futuro existam drones que voem 20, 30 quilômetros enfim, eu vou voltar para fazer esse voo agora eu quero mostrar para vocês a usina hidrelétrica Henri Borden ela foi construída em 1926 e depois reformada em 1950 após ser bombardeada na revolução constitucionalista ela recebe água do rio Pinheiros em São Paulo que é retida na represa Billings e desce por essas oito tubulações movimentando as turbinas que acionam os geradores de energia elétrica ela atualmente não opera na sua capacidade plena mas poderia fornecer energia para uma cidade com 2 milhões de pessoas eu não pude chegar até o alto pela limitação de voo de 500 metros do drone então eu subi a serra e filmei a parte de cima da usina decolando no meio da Billings e daí nasceram essas imagens incríveis da usina no centro do vídeo e a Baixada Santista lá embaixo com a RPBC, refinaria da Petrobras logo atrás da usina depois a cidade de Cubatão e lá no fundo, o Santos, o Porto e o Mar essa construção retangular é o alojamento onde moravam os trabalhadores da usina e essa torre, bom, eu não sei exatamente o que é ou o que foi essa torre mas vamos combinar que é uma vista incrível e uma excelente forma de fechar esse vídeo valeu pessoal, até a próxima